Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas, naturalmente, um cumprimento um especial ao Sr. Ministro e aos Srs. de Sábia. Sr. Ministro, começava a minha intervenção apelando a esta importância do Dia da Língua Portuguesa e naturalmente sempre incitando o Governo a continuar a apostar na promoção da língua, no ensino da língua e também no apoio às escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, em especial em alguns países onde essas escolas têm uma importância muito grande. E também pedir ao Governo que incite sempre a Cplp para que a língua seja uma das grandes prioridades da Cplp, seja a difusão, seja o ensino da língua portuguesa. Quanto ao Covid-19, Sr. Ministro, aquilo que eu já ouvi algumas das suas declarações e fiquei bastante satisfeito, a reparar que o Governo está a acompanhar muito atentamente a situação dos nossos imigrantes em alguns países, começando com o Reino Unido, onde ainda hoje foram reportados alguns portugueses que passaram a sem abrigo nas últimas semanas devido precisamente a terem perdido os empregos e de agora estarem numa situação completamente muito difícil no Reino Unido. Também a questão da Venezuela, que já é uma questão mais diferente, que são os apoios sanitários. A questão da África do Sul, ou seja, aquilo que eu lhe pedia, Sr. Ministro, é uma atenção redobrada a estes portugueses, que naturalmente neste momento vão passar por uma situação ainda mais grave do que aquela que já se encontravam, como é o caso da Venezuela, mas também de muitos portugueses no Reino Unido e também na África do Sul. Outra questão com os imigrantes, já o Governo preparar o regresso dos imigrantes para passarem férias, como é que isso vai ser feito? Estamos a falar de centenas de milhares de imigrantes que querem vir passar o verão a Portugal e eu gostava de saber se o Governo já está a preparar alguma coisa nessa questão. Ainda sob o Covid-19, também apelar a atenção do Governo português para os países como a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, para que se possa ajudar estes países que têm naturalmente mais limitações na questão da saúde sanitária e que Portugal tenha uma atenção muito especial. Para terminar, duas outras questões. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Ministro pela sua decisão do Governo português em pagar a cota da Organização Mundial de Saúde mais cedo do que aquilo é que estávamos obrigados. Ainda mais do que pagar mais cedo, ainda reforçamos a nossa cota, o que é uma aposta do multilateralismo. Duas questões para terminar, a questão da Guiné-Bissau. O Sr. Deputado tem que ser muito breve. Muito breve. Se o Governo português vai reconhecer o Presidente da Guiné-Bissau depois da CDAO e a questão jihadista em Moçambique, estamos a falar de um país cível. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua consciência.